Olá, bom dia! Em pronunciamento à nação, o presidente Jair Bolsonaro reafirma a importância de salvar vidas e empregos durante a crise do coronavírus. Mais de 750 bilhões de reais já foram liberados para reforçar o sistema de saúde e assegurar empregos no país. E veja também, governo adia por 60 dias reajuste de todos os medicamentos no Brasil. Hoje é quarta-feira, 1º de abril de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Em pronunciamento nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro apresentou as iniciativas do governo para enfrentar a crise do coronavírus. Bolsonaro também destacou a importância de salvar vidas e empregos durante a pandemia. No pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro destacou que o governo reúne todos os esforços para salvar vidas e empregos. Ele reforçou ações que vêm sendo tomadas na saúde e na economia, como o auxílio mensal de 600 reais para os trabalhadores informais e os mais vulneráveis. Temos uma missão, salvar vidas sem deixar para trás os empregos. Por um lado, temos que ter cautela e precaução com todos, principalmente junto aos mais idosos e portadores de doenças pré-existentes. Por outro, temos que combater o desemprego, que cresce rapidamente, em especial entre os mais pobres. Vamos cumprir essa missão, ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas. O presidente fez várias referências a um discurso do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que também reforçam a preocupação com a vida e o sustento de cada indivíduo. Nesse sentido, o senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que muitas pessoas, de fato, têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário. E que os governos têm que levar essa população em conta. Continua ainda. Se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas, que têm que trabalhar todos os dias e que têm que ganhar o pão de cada dia, todos os dias? Ele prossegue. Então, cada país, baseado em sua situação, deveria responder a essa questão. O presidente falou ainda sobre as ações das Forças Armadas, desde o resgate de brasileiros na China, as ações de apoio à saúde e segurança dos brasileiros em todo o país, além do trabalho dos laboratórios químico-farmacêuticos militares, que vão produzir em 12 dias um milhão de comprimidos de cloroquina, além de álcool gel. Olha, e em outra frente, o Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou o fechamento da fronteira terrestre com a Venezuela. A repórter Selma Dias explica pra gente agora. Oi, Selma, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, pra todo mundo. Olha, a fronteira do Brasil com a Venezuela está parcialmente fechada desde o dia 18 e deve permanecer assim pelos próximos 30 dias para impedir a disseminação do novo coronavírus e também por conta das dificuldades do sistema de saúde em receber e atender estrangeiros infectados. Tem algumas exceções. O tráfego entre os dois países continua liberado para o transporte rodoviário de cargas e para a execução de ações humanitárias autorizadas. Também podem cruzar a fronteira brasileiros natos ou naturalizados e profissionais do exterior devidamente identificados e autorizados pelo governo. Além de outras punições, a medida também prevê a deportação imediata para quem descumprir essas regras. O Ministério da Justiça e Segurança Pública explicou que nos próximos dias deve também anunciar prorrogar o fechamento das fronteiras com outros países sul-americanos. E o ministro Sérgio Moro, durante a coletiva no Palácio do Planalto, anunciou medidas da pasta para enfrentar essa pandemia no país. Confira aí na reportagem. O ministro Sérgio Moro afirmou que a vacina contra a gripe em agentes penitenciários e presos deve ser antecipada. Segundo ele, nenhum caso de covid-19 foi notificado dentro dos presídios. Mas o governo defende medidas de prevenção para evitar a doença, como a suspensão temporária de visitas. Há um ambiente de relativa segurança para o sistema prisional em relação à epidemia do coronavírus pela própria condição dos presos de estarem mais isolados da sociedade. Por isso, daí a necessidade de medidas que evitem risco de contaminação dos presos, como a própria suspensão de visitas. Além disso, homens da Força Nacional de Segurança Pública vão passar a atuar em apoio ao Ministério da Saúde. Eles podem trabalhar, por exemplo, na segurança nos centros de saúde. O ministro Paulo Guedes afirmou que o governo federal já disponibilizou mais de 750 bilhões de reais para medidas de combate aos efeitos do novo coronavírus na economia brasileira. De acordo com o ministro da Economia, já foram liberados mais de 750 bilhões de reais para medidas de reforço do sistema de saúde e para assegurar empregos diante do avanço do novo coronavírus. Segundo Guedes, o chamado orçamento de guerra já chegou a 2,6% do PIB. Estão nesta conta recursos para pagar o auxílio de 600 reais para os trabalhadores informais, antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas, a inclusão de 1 milhão e 200 mil beneficiários do Bolsa Família, recursos para estados e municípios, crédito para capital de giro para as empresas e financiamento da folha salarial para pequenas e médias empresas e compensação salarial. A instrução do presidente foi clara, não vai ficar nenhum brasileiro para trás, não vamos deixar nenhum brasileiro para trás. Todos os recursos necessários para a defesa da saúde do povo brasileiro e dos empregos dos brasileiros serão mobilizados. O ministro Paulo Guedes explicou ainda que o decreto de estado de calamidade pública ajuda a descentralizar os recursos para estados e municípios. Ele também destacou que o governo conta com o apoio do Judiciário e do Congresso Nacional para que o dinheiro chegue mais rápido a quem precisa. Estamos gastando bem mais do que qualquer país da América Latina, estamos muito à frente de qualquer país da América Latina. Do ponto de vista de apoio que estamos dando com essa renda básica de 600 reais que nós estamos dando, comparado à nossa renda per capita, é igual à ajuda que os americanos estão dando. O Ministério da Saúde quer saber qual parcela da população faz parte do grupo de risco, quem teve contato com infectados pelo coronavírus ou esteve fora do país. Vamos ao Rio de Janeiro. Igor Santos conta para a gente agora os detalhes. Oi, Igor, bom dia. Bom dia, Renata. O Ministério da Saúde começa uma nova estratégia para identificar casos suspeitos e tentar mapear a proporcação do coronavírus em todo o país. Vai funcionar da seguinte forma. Uma central robótica vai disparar ligações para 120 milhões de brasileiros. E a partir dessas respostas, o Ministério vai saber, por exemplo, quem faz parte de grupo de risco ou teve contato com algum infectado. O anúncio do uso dessa tecnologia foi feito pelo ministro Luiz Henrique Mandetta. E, entre outras novidades, também foi divulgado o adiamento do reajuste dos remédios. Vamos ver na reportagem. Um acordo entre a indústria farmacêutica e o governo prevê o congelamento dos preços de todos os medicamentos nos próximos 60 dias. O aumento que estava previsto, é previsto por lei, para os remédios, ele ficou suspenso por 60 dias. Daqui a 60 dias, será reavaliado novamente. A decisão faz parte das medidas de enfrentamento à crise gerada pelo coronavírus. Até agora, 18 unidades da Federação registraram mortes pela Covid-19. Em todo o país, são 5.717 casos e 201 pessoas morreram pela doença. São Paulo segue com o maior número de casos e de óbitos, seguido por Rio de Janeiro, Ceará, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o desafio agora é garantir equipamentos de proteção individual para os profissionais da saúde, para evitar que eles também sejam contaminados pelo coronavírus. Para isso, o governo brasileiro comprou equipamentos chineses. Se nós não tivermos EPIs para os nossos recursos humanos, enfermeiros, médicos, todos que estão na linha de frente, nós se acelerássemos qualquer coisa e aumentássemos o número de casos, imediatamente perderíamos a força de trabalho. Então, isso é um elemento que a gente chama elemento de barreira. O ministro também destacou avanços em um estudo sobre a cloroquina. A medicação reduziria o tempo de internação no CTI. O primeiro trabalho sobre cloroquina compilado deve ser publicado em revista científica nas próximas 48 horas, que basicamente mostra que houve uma redução no tempo médio de permanência na CTI, naqueles pacientes que usaram, independente da associação com qual antibiótico. É um primeiro passo, é um primeiro paper que vem e que ajuda a gente na conta que a gente tem que fazer de quantos leitos de CTI que a gente precisa. Olha, e cerca de 14 toneladas de equipamentos de proteção individual, álcool em gel e medicamentos chegaram nessa terça-feira à base aérea de São Paulo. Os produtos adquiridos pelo Ministério da Saúde vão ser transportados hoje pela aeronave C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira para três capitais do país, Recife, São Luís e Belém. O material vai ser utilizado por profissionais de saúde em atendimentos dos pacientes infectados pelo novo coronavírus. Doação de sangue e desinfecção de hospitais públicos. Essas são algumas das ações do Exército no enfrentamento à Covid-19. Os militares chegaram cedo ao Hemocentro de Brasília. Desta vez, foram 15 homens do Batalhão da Guarda Presidencial. As Forças Armadas já fazem esse movimento de doação de sangue ao longo de todo o ano. Mas agora foi intensificado por causa da pandemia do novo coronavírus. É que os estoques de sangue baixaram muito com as medidas de isolamento social. E a demanda por sangue não para. Essa campanha irá seguir sempre com um grupo de 15 militares fazendo a sua doação, de modo a que permita ao Banco de Sangue manter os seus níveis em condições de atender as suas necessidades e as suas demandas. A doação de sangue pode ocorrer em qualquer hemocentro do país. Pessoas com idade entre 16 e 69 anos podem doar. Para os menores de idade, é necessário o consentimento dos responsáveis. E também nesta terça-feira, reforçando as medidas de proteção contra o novo coronavírus, o exército fez a desinfecção do Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram, referência no tratamento da Covid-19 no Distrito Federal. Devidamente protegidos, eles usaram o produto específico e também ensinaram o procedimento aos profissionais que trabalham no local. A gente só tem a agradecer ao nosso exército brasileiro por essa ação cívico-social, por essa solidariedade, por esse momento em que a gente está passando por essa pandemia. E a Defesa Civil Nacional já enviou quase 70 milhões de mensagens de celular sobre o coronavírus. São alertas como Fique em Casa. Para receber os avisos e orientações por SMS, basta enviar uma mensagem do celular para o número do CEP, com o número do CEP para 401-99. E a produção industrial brasileira cresceu 0,5% agora em fevereiro, na comparação com o mês de janeiro. Já no acumulado do ano, a atividade industrial recuou 1,2%. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. O Brasil em Dia termina aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos amanhã. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri